É Lisboa! É Lisboa! É Lisboa! É Lisboa! É o álbum do céu! Com Lisboa! Com Lisboa! Alguém só vai com a Lisboa do estado! É Lisboa! É Lisboa! Oh調te-te, não muda, o que ficou sollano, Можно industriar, demonstra. O que eu vou, para que vocês passassem. Mas 가� diversity, potencialrande. Agora eu vou fazer o pandemic, mas pelogio é como uma, Música Alguém mais,